O álbum Jesus nasce de uma necessidade e de uma vontade de juntar a parte espírita à minha arte musical. O álbum tem esta particularidade de levar as pessoas numa viagem até Jesus e de trazer até elas um pedacinho de Jesus, através da envolvência e das emoções que são partilhadas e sentidas pelos dois mundos. O álbum conta com a participação de companheiros que trazem aqueles momentos únicos e de criação a que chamamos de inspiração. Esta caminhada feita até então é um agradecer a todos que acreditaram que a nossa música e a nossa obra poderia nascer. E trazendo aquele pedacinho de que falamos há pouco, a música que abre este álbum não poderia deixar de ter outro nome que não fosse o nome de Jesus. Olha a tua volta E não tenhas medo de errar Olha a tua volta Que Jesus vai te ensinar A caminhar Não tenhas medo Não tenhas medo De errar Olha a tua volta E sente a sua presença Que a tua vontade vença Em nome de Deus Em nome de Deus Em nome de Deus Olha a tua volta E agora está tudo tão diferente Olha a tua volta Que Jesus está Que Jesus está à tua frente Olha a tua volta Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo Não tenhas medo De errar Olha a tua volta Olha a tua volta Olha a tua volta Não tenhas medo Não tenhas medo Em nome de Deus Em nome de Deus Em nome de Deus Em nome de Deus Jesus veio mostrar ao mundo que seria possível se tivéssemos fé. A música que se segue fala Tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Então, basta ter um pouco dessa fé que tudo na vida passa. Nesta música, iremos encontrar essa fé em Deus. Faltam-me as palavras Eu quero te ouvir a falar E se Deus, se Deus estiver aqui E se Deus, se Deus falar para mim Eu vou escutar com atenção Que tudo, tudo brilha à minha volta E tudo, tem os contornos de Deus E tu, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. E quando me faltar essa fé Eu continuo aqui de pé E se Deus, se Deus estiver aqui E se Deus, se Deus falar para mim Eu vou escutar com atenção Que tudo, tudo brilha à minha volta E tudo, tem os contornos de Deus E tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. E tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. E tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. E tudo, tudo nesta vida é passageiro e passa bem. Oh, tudo passa bem E traz até nós Eu quero sentir As tuas palavras E mesmo que abres Eu quero ouvir O que tens a dizer Eu quero é viver E não recanto Quando o teu manto Sara Sara as feridas Saca as lágrimas De quem vem À tua procura À tua procura Eu quero sentir A tua vontade E a tua verdade Eu quero sorrir Poder ser feliz Foi o que eu sempre quis E não recanto E não recanto Onde o teu manto Sara Sara as feridas Seca as lágrimas De quem vem À tua procura A tua procura A tua procura A tua procura E não recanto Onde o teu manto 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 Sara as feridas Seca as lágrimas Onde o teu manto De quem vem À tua procura À tua procura À tua procura Luz É a música É a música que escolhemos Para fazer germinar No coração das pessoas Um pedacinho de luz Clarificando assim O pensamento E a vida Queremos que esta música Ilumine onde houver Escuridão Estamos tão perto De fazer o que está certo Vamos viver em céu aberto Que a vida segue Num silêncio Calmo E num abraço Rasgado De quem está A teu lado Dá-me tempo Para rasgar Os sentidos De espíritos Que andam perdidos É um resgate Da escuridão Dá-me tempo Dá-me tempo Vamos embora Por esses ombrais Afora Vamos espalhar A luz Agora Que a vida segue Num silêncio Calmo E num abraço Rasgado De quem está A teu lado Dá-me tempo Para rasgar Os sentidos De espíritos Que andam perdidos É um resgate Da escuridão Da escuridão Dá-me tempo Dá-me tempo Dá-me tempo Dá-me tempo Para rasgar os sentidos Espíritos que andam perdidos É o resgate à escuridão Dá-me tempo Dá-me tempo A próxima música nasce na necessidade de mostrar a existência dos dois mundos O físico e o espiritual Quando tivermos essa consciência saberemos que a vida não acaba A vida continua Diz-me onde mora Diz-me onde fica Essa porta para entrar em teu lugar E se Jesus veio a ensinar O que é que o Espírito tem de duvidar Que a vida continua Que até é uma passagem, uma aventura Que a vida continua Bem lá perto da lua A vida continua Diz-me onde mora Diz-me onde fica Essa porta para entrar em teu lugar E se Jesus veio a ensinar Que é o amor quem dita o Consolador E a vida continua E a vida continua A terra é uma passagem, uma aventura A vida continua Bem lá perto da lua A vida continua E se não entenderes fica tudo bem Faz a caridade sem olhar Faz a caridade sem olhar a quem Para entrares por essa porta A vida continua Vem lá perto da lua A vida continua A terra é uma passagem, uma aventura A terra é uma passagem, uma aventura A vida continua Bem lá perto da lua A vida continua A ver Amém.